Oi, gente! Roberto Rilo Biscaro aqui. A Amazon Prime colocou no catálogo um filme muito bem feito, bonito, daqueles romances antiquados, no bom sentido, chamado Eiffel, lá da Torre Eiffel. Na verdade, a tônica do filme é o Gustave Eiffel, que é o engenheiro que projetou. Tem que tomar bastante cuidado com o filme. Ele é bonito, ele é assistível, ele é um romance, mas, olha, o mantra está dado bem no comecinho, está escrito assim, livremente, baseado em fatos, acho que, inclusive, lá está, fatos reais. Todos os fatos são reais, pessoal. Pessoal de streaming, de jornal, precisava parar de... fatos já está bom, não precisa colocar fatos reais. Se não fossem reais, não seriam fatos. Mas, enfim, sempre fique com isso na cabeça. Livremente inspirado em fatos. Isso é um eufemismo para quê? Para dizer o seguinte, isso aqui é uma ficção histórica. É um bocadinho inventado. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço. Então, é assim, na narrativa do filme, o Gustavo Eiffel, depois de já ter construído um monte de ponte, ser famoso, ser viúvo, inclusive, ele reencontra um affair, um amor dele, que era de uma família rica, e dá a entender a história que parte da inspiração da Torre Eiffel foi por conta dela, da Adriane, inclusive o A, a forma. Primeiro que a gente tem que lembrar o seguinte, ele já era hiper, mega, ultra famoso. Então, ele tinha um grupo de arquitetos, de engenheiros trabalhando para ele. E constam, fontes históricas, dizem que também tinha uma prima que ele amava muito, que se chamava Alice e tal. Mas, enfim, então ele reencontra essa moça e vai construir a torre. Então, ele constrói meio como vingança para a família dela. Tem uma hora no jantar lá que ele fala, eu quero que a torre seja acessível para todo mundo e tal. percebe que isso é uma indireta para a família dela, que não queria, no começo, que eles se casassem porque ele era pobre. Eu não estava no começo e tal, mas aí ele já era rico. Então, na história da vida dele, aconteceu mesmo isso. Ele conheceu essa moça, a família não quis que casasse, aí ele casou e teve cinco filhos. Inclusive, a biógrafa tem as cartas, né? Ele, Gustavo, escreveu uma carta para a mãe dele, dizendo assim, ó, me encontra uma esposa, não interessa se eu ame ou não. Eu só quero que ela seja fiel e me dê filhos. E aí, depois, quando ele ficou viúva, que ele reencontrou essa moça. Só que nada prova, historicamente nada prova, que a torre tenha sido construída com um fundo romântico. Isso é o que é o tal do livremente inspirado em fatos. Então, é só tomar cuidado com isso que, tudo bem, o filme funciona como uma história de amor bacana, né? Eu acho... O filme chama Eiffel. Então, não é, na verdade, a torre. Praticamente, é a história de amor do Gustavo Eiffel. Por quê? Porque tanta coisa sobre a torre ficou de fora e discussões que eles só dão tangencialmente no filme. Eu sou muito... Eu sempre gostei de história. Hoje em dia, a torre Eiffel é um marco, né? Todo mundo conhece a torre Eiffel. Todo mundo acha, sei lá, a maioria do pessoal deve achar linda. Mas ela já foi considerada uma monstruosidade arquitetônica, tá? Gente famosa, pintores, escritores, jornalistas, foram, assim, frontalmente contra. No filme, eles só citam isso, mas não aprofundam. Por quê? Porque o filme está no homem. Na cinematografia, você talvez perceba, tudo bem, é falta de recurso, porque não é Hollywood, mas você percebe que você não vê a torre naquelas filmagens aéreas sendo construídas. Tudo bem, isso é falta de dinheiro, mas, metaforicamente, também, ficar no chão é porque eles estão interessados na história do Gustavo e não na torre. A história da torre, apesar de muito técnica, daria informações muito legais para ver como que o conceito estético de uma época para outra muda, né? O conceito de beleza, o conceito de arte. Hoje é um monumento histórico que é visitado por milhões de pessoas. Teve uma época em que eles achavam que era uma monstruosidade, era horrível. Sabia uma... não tem nada a ver, só um parênteses. Sabia os Alpes suíços, né? Se você pegar alguns textos, acho que do século XVI, XVII, não sei o quê, você vai ver que eles são descritos como algo horrendo. Por quê? Porque as percepções... E hoje a gente acha lindo os Alpes suíços, né? As percepções de beleza, elas variam historicamente, né? De época para época. Então, o filme poderia ter abordado um pouco isso, né? A torre era para ser... durar 20 anos. Está aí até hoje. Então, teve um motivo pelo qual ela durou tanto, né? Mas o filme não fala. A primeira torre de televisão do mundo foi feita lá, e foi instalada na Torre Eiffel. Então, o filme ficou devendo, vamos dizer assim, a escolha que ele fez, ele, filme, fez. Por falta de orçamento, talvez. E também por conta de querer ser um romance, né? É deixar uma história de um monumento que, por si só, daria um filme ou até uma minissérie muito interessante para ter uma história de amor que, na verdade, poderia ser sobre qualquer coisa, né? Poderia ser sobre construir uma ponte ficcional. Só que eu sou a fonte Eiffel. Então, eu estou detonando o filme? Não. Eu achei o filme bonito. Eles são bonitos. Tem algumas informações factuais, sim, sobre, né? Sobre os caixões. Vocês vão entender lá os caixões do que eu estou falando. Para a torre não afundar. Para não deixar, entre aspas, o filme chato. Mas eu fiquei, enquanto eu via, eu ficava pensando. Tá, essa história de amor, por mais bonita que seja, eu já vi um milhão de vezes. E não achei ruim ter visto um milhão e um. Tá? Não estou detonando o filme. Só que eu falo que tem outras camadas. Então, é assim. É legal para assistir. Como história de amor, tudo, é bacana. Mas toma cuidado com esse livremente inspirado em fatos. E, para as mulheres, uma coisa para se pensar, lembra que, às vezes, quem segue meu canal deve lembrar que eu vivo falando que nem todos nós, homens brancos, somos machistas, horrivelmente racistas e merecemos a extinção, né? Alguns de nós, sim, mas outros, não. Eu sou albino, né? Mas eu sou de família branca, de olho azul e tal. Eu me enquadro aí. Não dá para deixar de pensar, também, que o filme, ele trabalha naquela velha perspectiva de, por trás de um grande homem, existir uma grande mulher, né? Como se a torre fosse inspiração de uma grande mulher. E ela era uma grande mulher, pelo que a gente viu no filme, independentemente de ter que ficar na traseira de algum homem. Tudo isso eu acho que é bom pensar, né? E sem contar, também, né, gente, que a torre é um símbolo fálico, né? Então, Freud delira aí, né? Fazendo essas... No filme, diz que a torre é meio que uma homenagem, uma inspiração para uma mulher. Vai vendo. Então, ele é um filme legal, porque, além de ser bonito, ele dá... Está vendo quantas coisas ele dá para pensar, discutir? Até rir sobre, né? Dá para você depois sentar e conversar um monte sobre várias interpretações. Acho que só por isso o Eiffel já vale a pena assistir. Está lá na Amazon Prime. Tá bom? Tchau, gente.